Eu já contei essa história que o preso me pediu um doce? Gente, é sério, só de lembrar já me dá um nervoso. Um dia eu tava trabalhando no iFood, atendendo meus clientes, né? Quando o meu iFood tocou, era uma encomenda com bastante coisa, tinha açaí, chocolate e várias coisinhas. Eu sei que dava uns 200 reais a compra do cliente. Eu atendi, né? Aceitei a encomenda e fui fazer a encomenda do cliente. Eu, toda faceira, né? Fui fazer, sim, a encomenda do cliente, pois eu não sabia da onde era e quem era que tava pegando aquela encomenda. Porque no iFood ele não informa, né? Aí é um preso que tá encomendando. Não, né? Óbvio. Aí eu chamei meu motoboy e depois de uns, sei lá, uns 20 minutos ele veio buscar a encomenda. Ele olhou pro endereço e achou meio estranho, né? Mas mesmo assim ele foi entregar. Quando ele chegou lá, era um presídio. E o policial disse assim, não, essa encomenda ninguém pegou e foi um preso que encomendou. E o meu motoboy ficou chocado e depois ele veio me dizer que foi um preso que encomendou o doce.